Troquei as pastilhas do Celtinha e o bicho tá fazendo uma barulheira, o que eu faço? Espera um pouquinho, aguarde, tá? Porque é o seguinte, o seu disco de freio, ele vai desgastando com o tempo, tá? O disco de freio desgasta também, só que muito menos que a pastilha. Ele vai desgastando o disco de freio e vai formando um caminhozinho, um caminho. Quando você coloca a pastilha nova, a pastilha precisa assentar nesse caminho que já tem no disco de freio. Por isso que vai fazendo esse assovio, até a pastilha nova assentar, é assentamento que chama mesmo. Até a pastilha nova assentar no disco de freio. Aí pode demorar mais, se for uma pastilha dura, ou pode ser mais rápido se for uma pastilha macia, tá? O problema é esse barulho persistir por muito tempo.